Olá, família! Belezinha com vocês? Neste conteúdo, vamos trazer atualizações da polêmica que está em torno do pastor Silas Malafaia. Todo mundo tem visto como ele é um militante aí para o próprio umbigo. É, porque pra quem não entendeu ainda, ele está militando em torno aí da sua igreja e, lógico, as pautas que agradam a igreja dele. E agora, o desembargador Sebastião Coelho decidiu refutá-lo. E é lógico, eu quero deixar aqui os meus dois centavos de contribuição nessa peripécia. Então, BBT, fui na tela. Vamos aí ao conteúdo do Sebastião Coelho, o que ele disse que eu acho muito interessante. Bom dia a todos. Eu quero conversar com você acerca de uma entrevista que Silas Malafaia concedeu dizendo que Bolsonaro não é confiável, é covarde, omisso e uma porcaria de líder. Além disso, entrou em assuntos emocionais da vida do Bolsonaro com relação à eleição de 2022. Você viu nessa campanha de São Paulo que Malafaia mostrou que é uma pessoa que tem ódio no coração, rancou e é vingativo. E eu te pergunto, Malafaia é confiável? Vocês viram tudo o que ele fez neste ano com manifestações da vida paulista em apoio total a Bolsonaro. E agora vem a público dizer essas palavras do seu amigo, vamos dizer assim. Então eu peço que você assista a entrevista, eu vou deixar nos meus stories, e você tira a conclusão para ver se Silas Malafaia é uma pessoa que merece confiança. A meu sentir, ele já está com cálculo político visando o futuro. Analise e conclua. Paz a todos. É muito complicado tudo isso daí que está sendo colocado agora. Inclusive, eu tenho uma teoria. E segura aí que já já eu venho falar sobre a minha teoria concernente aí o Silas Malafaia e o que está acontecendo em torno. Uma inscrita chegou e chamou o André Carpano. Inclusive, foi a mesma inscrita que me orientou em muitas coisas do caso Flor Delis. E eu posso dizer que 99% do que ela disse deu certinho. Bom, é um assunto um tanto polêmico. Mas vamos ver aí o que o Silas Malafaia falou em entrevista à Mônica Bergamo. É interessante. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Opa, maior decepção? Espero que o pastor Silas Malafaia não tente dar direitos autorais nesse vídeo aqui. Apesar que foi uma entrevista que ele cedeu aí à Mônica Bergamo. Assim, eu espero. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Sério, Malafaia? É sério mesmo? Sério mesmo? Rapaz, que coisa, hein? Ô Mônica, a política é feita. Um político é reconhecido. Eu não posso mostrar conversas, porque eu seria leviano. Sério, Malafaia? É sério? Eu vou dizer para você. Nesses últimos 15 dias, eu bati um Bolsonaro com tanta força no zap. E sabe por que ele não me bloqueou? Interessante, né, Malafaia? Interessante. Bateu com tanta força no Bolsonaro. Bom, deixa eu fazer aqui algumas considerações antes de eu dizer aqui a minha teoria. A gente viu que, nesse último domingo, viralizou em muitos perfis aí do Instagram, partes do culto do pastor Silas Malafaia, e ele agora pediu direitos autorais do vídeo dele para ninguém postar, onde ele fala para a sua igreja que Deus o orientou e o ergueu para um propósito. E qual seria esse propósito? Ser uma voz profética. E ele deixou, nas entrelinhas subentendido, que nós não vivemos em uma democracia, mas que nós vivemos em uma teocracia. Porque Silas Malafaia é o homem escolhido por Deus para decretar quem vai ou quem não vai ser eleito em cada cidade do Brasil. Porque as palavras do Silas Malafaia ficou subentendido, ou melhor, deixou subentendido, que ele não quer o Marçal em São Paulo. E é o Malafaia que escolhe. Não é você que é eleitor assim quanto eu, que mora aqui em São Paulo, que tem que escolher. É o Malafaia. É ele que tem, ele é escolhido por Deus para designar quem vai ser o Malafaia. Primeiro, profeta, ele tem a função de executar tanto a palavra de Deus que lhe foi dada para momentos excepcionais, quanto a questão de governo. Só que isso é da antiga aliança. Nós não vivemos na antiga aliança, Malafaia. Aí você vem querer distorcer e falar que os desigrejados são contra o senhor, que os desigrejados estão contra, e que o povo que está com o Marçal é apenas os desigrejados. Negativo, Silas Malafaia. Negativo. Aí, o desembargador Sebastião Coelho não é desigrejado? Nicolas Ferreira não é desigrejado? E antes que o senhor venha falar que é autoridade, porque está não sei quantos anos aqui, eu faço a pergunta mais uma vez. Onde o senhor estava durante as manifestações 2016, 17, 18 e 19? Onde que o senhor estava? Hã? Só uma pergunta. Eu estava. E o senhor? Eu sei o que é a paulista com 3 milhões de pessoas. Eu sei o que é a paulista com 3 milhões de pessoas. Mas, enfim. Olha só, vamos lá para a tese. Eu preciso falar aqui em rápidas palavras uma teoria que eu tenho sobre a pessoa veio falar para mim, a inscrita, e me fez despertar para isso. Vocês já prestaram atenção que todas as pessoas que confrontam a Suprema Corte, em especial o ministro Alexandre de Moraes, todas elas acabam de uma forma direta ou indireta passando por alguma coisa, sofrendo uma penalidade, enfim. Até o Elon Musk. O Elon Musk. Um dos homens mais ricos e poderosos do mundo. Por que que Silas Malafaia, ó? E nada acontece com ele. E agora, todo mundo sabe que o PSD está indiretamente, segundo o Nicolas Ferreira, por trás aí de algumas manobras políticas que podem resultar no impeachment de Alexandre de Moraes. E por que que o Malafaia não quer que vá para frente? Justo o Malafaia não quer que toque no PSD. Ele não toca nesse nome. Não toca nesse assunto do PSD. Ele não fala do centrão. Não é estranho? Será que, supostamente, por ventura, Silas Malafaia é um infiltrado na direita com o objetivo de conduzir Bolsonaro a um caminho que ele deseja como um cavalo de Troia? Bom, é uma teoria um tanto interessante. Mas, é apenas uma teoria. A gente não está afirmando absolutamente nada nem acusando ninguém. E muito menos caluniano e juriano e nem difamando, como a gente vê que o Malafaia gosta de fazer. Inclusive, vocês se lembram do vídeo que o Silas Malafaia chamou o... Ai, o pastor Paulo Júnior de bandido cafajeste? Milhões de assembleanos batendo palma para um bandido vagabundo cafajeste desse. Já pensou se ele fala isso sobre outras pessoas? É... A formiga sabe a folha que corta. Mas e aí? O que vocês acham dessa teoria? E dessa reviravolta que estamos vendo sobre Silas Malafaia? Eu acho que cedo ou tarde alguma coisa vai acontecer com ele. Será que aquela profecia que eu mostrei aqui pode se cumprir? Inclusive, se você não assistiu ainda a profecia, eu vou deixar aí para você acompanhar no card, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Like se gostou. Não se esqueça de ver se permanece inscrito com o sininho badalado. E até o próximo vídeo. Fui! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Tchau.